Esse texto, ele foi a fonte de inspiração para o louvor da harpa, eu queria ler com você no Salmo 51, verso 7, Glória a Deus, Salmo 51, verso 7, diz assim, Salmo 51, diz assim, Então, esse texto bíblico, ele vai no sentido de nos fazer entender os benefícios de estarmos em Cristo, de estarmos em Deus. E a parte final, que vai dizer, para não retirar dentro de mim um espírito firme, no verso 10, Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, que é o quê? Temos firmeza em Deus, né? O 7 vai falando, purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Quer dizer, branco no sentido de limpeza, de puro, de santo. Esse é o sentido do texto, do original, né? Usando dessa expressão, mas é para ser refletido no sentido de estarmos purificados no Senhor Jesus Cristo. E se nós nos aproximamos de Deus, se nós estamos em Deus, os nossos pecados são perdoados. Quando nos curvamos com o coração arrependido, em reconhecimento das nossas falhas, em reconhecimento do que fizemos de errado, nós somos perdoados por Deus. Mas, para sermos perdoados por Deus, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós não podemos simplesmente achar que Deus vai nos perdoar e nos abençoar, se antes não nos colocarmos no nosso coração debruçado, em reconhecimento da nossa fragilidade, em reconhecimento da nossa pecaminosidade. Você já olhou para você? Já viu quantos pecados você tem? Já viu quantos erros você já cometeu? Coisas erradas que você já fez? Pensamentos ruins que você já adotou na sua vida? E Deus quer limpar tudo isso, Deus quer entrar no seu coração, Deus quer entrar na tua vida. Mas isso não acontece de uma forma de você ficar passivo. Isso acontece a partir do momento que você muda os seus pensamentos. E começa a entender que o pecado dele é real, que você pecou, mas que tem um Deus que quer te perdoar, que quer te sarar. Quando eu me debruço sobre isso, a graça de Deus vem sobre mim. A misericórdia de Deus vem sobre mim. Então Deus cria em você um coração puro. Sabe, um coração puro é no sentido de você parar de ver maldade nas coisas. Quantas pessoas são tão maldosas, tão maliciosas. Mas por quê? Porque já tem a sua mente deturpada. Já viu coisas erradas, já pensou coisas erradas, já fez tantas coisas erradas. Porque ela acha que os outros estão assim também. Tem pessoas que acham que é assim, eu erro, eu sou passivo, não vou resolver esse problema, vou continuar errando. E ela acha que todos também erram, ela acha que o mundo é assim, mas não é, irmão. A Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo. Então eu não posso simplesmente falar, não é assim, tem que acontecer assim. Não, eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que lutar contra o pecado, eu tenho que lutar contra as práticas pecaminosas. Eu tenho que caminhar contra essa maré que quer me levar a me afastar da presença de Deus. Então criar um coração puro nesse sentido. E renova, Deus renova dentro de você um espírito firme. Então um espírito que antes era oscilante, que ele ficava variando, que ele ficava de um lado para o outro. Uma hora está bem, outra hora não está bem. Uma hora está firme, outra hora não está firme. Uma hora tem convicção, outra hora não tem convicção. Agora eu tenho firmeza de espírito. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu sou de Deus, que eu sou escolhido do Senhor, que eu sou perdoado pelo Senhor, que eu tenho intimidade com o Senhor. Eu tenho convicção disso. E como que eu adquiri essa convicção? Praticando isso. Eu não posso ter convicção sobre aquilo que eu não estou fazendo. Eu não posso ter convicção sobre aquilo que eu não estou me relacionando. Como que eu vou falar que eu sou íntimo de Deus sendo que eu não estou orando, sendo que eu não estou jejuando? Eu não sou íntimo de Deus. Eu estou fingindo que eu sou íntimo, mas eu não sou íntimo de Deus. Ser íntimo de Deus é praticar Porque aí você terá convicção Convicção de que Deus te chamou A convicção que você é filho de Deus Que você é escolhido do Senhor A convicção de que você não está nessa terra por acaso Deus estabeleceu vida sobre você Você foi gerado sobre essa terra Aleluia Para ser um instrumento de Deus Para ser escolhido do Senhor Para uma grande missão Então você tem convicção dessas coisas Isso é firmeza de espírito Ter um espírito firme Ter um coração puro Sair do campo da maldade Sair do campo da perversidade É começar a ver o lado bom das coisas É começar a apreciar aquilo que é belo Aquilo que é bonito É começar a ter uma conduta De crente Uma conduta De um servo de Deus E como seria essa conduta de um servo de Deus? Uma pessoa humilde Uma pessoa sincera Uma pessoa amorosa Mas uma pessoa firme Firme no que? Nos princípios da palavra de Deus Firme nas convicções da palavra Não é minha convicção Não é minha vontade Não é o meu pensamento Mas é o que a palavra de Deus diz E a palavra de Deus Ela é apta A discernir Ela é mais penetrante Que uma espada de dois grupos Ela vai até a divisa Da alma e do espírito Ela discerne Em outras palavras A palavra de Deus Ela entra onde nada mais entra Uma palavra motivacional não entra Um louvor não entra Mas a palavra certeira Ela entra E ela causa Uma explosão de sentimentos De transformação Na sua vida Você é transformado Pela palavra de Deus Você é transformada Pela palavra de Deus O Senhor Jesus Ele derrama um são sobre ti Graças sobre ti E você passa a ter Uma mente iluminada pelo Senhor Você passa a ter Uma mente esclarecida Pelas coisas de Deus Ter o esclarecimento da verdade É descortinar Um novo jeito de viver o mundo Um novo jeito de viver no mundo Você estabelece pra você mesmo Uma conduta transformadora No 11 vai dizer Não me expulse de tua presença E não retires de mim Teu santo espírito Restaure em mim a alegria De tua salvação E torna-me disposto A te obedecer Então ensinarei teus caminhos Aos rebeldes E eles voltarão a ti Perdoa-me por ter derramado sangue Ó Deus De minha salvação Então com alegria Anunciarei tua justiça Abre meus lábios Senhor Para que minha boca te louve Tu não desejas sacrifícios Do contrário Eu os ofereceria Também não queres holocaustos O sacrifício que desejas É um espírito quebrantado Não rejeitarás um coração humilde E arrependido No 18 Olha com favor para Sião Eu vou ler diferente esse versículo Olha com favor para o Brasil E ajuda Reconstrói os muros Da nossa nação Estou lendo diferente Porque aqui vai falar de Sião e Jerusalém No 19 diz Então te agradarás do sacrifício de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas E sobre teu altar Novilhos Voltarão a ser sacrificados Quer dizer A prática de culto do Antigo Testamento Ela foi reestabelecida É uma oração Uma invocação de Deus Para que as coisas que estavam em desordem Voltassem a ter ordem Para nós hoje não existe sacrifício Porque o maior sacrifício foi feito Que é Cristo Jesus Que morreu e ressuscitou Da cruz do Calvário Então nenhum sacrifício pode ser feito hoje Nem de animal Isso aí vai contra os princípios bíblicos E acaba de certa forma Rejeitando o sacrifício principal Que foi o próprio Cristo O próprio Criador Que morreu e ressuscitou por nós Então nós rejeitamos esse sacrifício Mas o Novo Testamento vai dizer De um sacrifício que é o culto racional Quer dizer O meu sacrifício é oferecer o meu culto ao Senhor É clamar É buscar É exaltar o nome do Senhor É jejuar o Senhor É estar em conexão com Deus Então Eu te convido a fazer isso A se dobrar perante o Senhor Sobre a vontade de Deus Porque sobre a palavra de Deus Nós temos que nos dobrar Meu irmão Sobre a palavra de Deus Não é a nossa vontade Não é o nosso achismo Não é a nossa interpretação É a palavra de Deus Que se auto-interpreta Eu ouvi uma frase Uma vez que dizia assim Um texto Sem contexto Gera pretexto Então se você ler um versículo isolado Dá para entender muita coisa Agora se você ler o texto todo Você vai conseguir entender O que a palavra de Deus diz E a própria Bíblia se interpreta Então Não existe interpretações da Bíblia Porque ela mesmo se interpreta Vamos se dobrar sobre a palavra de Deus Vamos se dobrar sobre as verdades Da palavra de Deus E você terá uma vida de prosperidade Você terá uma vida de bênção Você terá uma vida bem vivida Em nome de Jesus Cristo Sou igreja de Deus Eu espero que você não conheça a Bíblia Assim mais Então Você terá uma vida bem純